Conhecer intelectualmente, a palavra grega que é gnosis, gnosis que Paulo usa aqui, é uma palavra que se usava para um conhecimento que não era um conhecimento intelectual, e sim um conhecimento experimental. Diferente de conhecer no intelecto. Porque eu, por exemplo, eu já li a biografia do Billy Graham várias vezes. Eu dei o nome do meu filho, nós demos o nome do meu filho mais novo, de Guilherme, porque é Billy, William, o nome dele, William em inglês, para o português é colocado como Guilherme. Então nós chamamos ele de Guilherme por causa de Billy Graham, e chamamos o nosso outro filho de Wesley por causa de John Wesley. Então olha só, eu já li a biografia de Billy Graham várias vezes, eu sei muitas coisas sobre ele, sobre cruzadas que ele fez, mas eu nunca o conheci. Se eu entrasse no levador com ele, não falasse uma palavra com ele, ele iria olhar para mim e falar bom dia, e só porque ele nunca foi meu amigo, eu nunca troquei uma palavra com ele, eu nunca teve uma experiência de tomar um café com ele. Isso é conhecer sobre, você pode conhecer sobre Jesus, você pode ler a Bíblia, você pode citar versículos de cor, você pode saber sobre religião e não conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é algo muito diferente do que conhecer sobre Jesus. Muita gente hoje conhece sobre Jesus, sabe, porque nós somos um país cristão, se prega o evangelho na televisão, no rádio, em todo canto, as pessoas sabem sobre Jesus, sabem que ele nasceu da Virgem Maria, sabem que ele foi morto na cruz, choram por causa da cruz, veem filmes da cruz e choram por causa disso, mas não o conhecem experimentalmente. E...